Deixa eu botar aqui o Christian direto de Campinas, um beijo Christian Boa noite tio Chico, aqui é Christian direto de Campinas para o pior canal do Youtube Muito obrigado Você sempre fala aí da comparação entre valores né E como a gente paga caro nas coisas por diversas razões que você já citou várias vezes Eu hoje conversando com o meu amigo que mora no Canadá já há muitos anos Tenho um primo lá também, um dia eu vou, quem sabe Ele me passou o preço da Kawasaki Z650R, zero quilômetro Por mais ou menos 13 mil dinheiros E aqui no Brasil, 60 mil dinheiros para arredondar para cima Somos idiotas ou não? Somos Grande beijo, direto para o pior Youtuber do Brasil É, quando, somos idiotas Quando o Christian fala dinheiros é porque a gente não converte gente A gente vê o quanto a gente tem inflação Quando a gente vê que lá eles pagam 13 mil dinheiros, a gente paga 65 mil dinheiros E desses 65 mil dinheiros, praticamente, sei lá, 40 mil dinheiros são imposto 40 mil dinheiros, no mínimo O resto, vamos lá, que sejam 13 mil dinheiros também Parte disso é o ágil, é o lucro das montadoras, concessionários E os 40 mil dinheiros é o imposto É isso Aí a maioria do brasileiro faz o que? Senta e chora O que você tem que fazer? Não compra Não compra Mas sempre vai ter um grupo de trouxa que vai comprar para mostrar para o vizinho que pode Entendeu? Não compra Menos é mais Não é deixar de comprar a moto Compre uma outra moto Compre uma moto mais barata Compre uma moto mais acessível Não se submeta a pagar uma moto com preço absurdo Eu tenho pensado muito, gente Eu tenho aplicado tudo isso que eu falo Confesso a vocês Não é hipocrisia minha A última moto que eu comprei mesmo foi em 2020 Eu comprei Foi em 2020 E eu Final do ano passado Eu fui numa Triumph Aí eu pensei Pô, eu vou ver uma moto Para eu poder ver meu filho Porque eu viajo só para ver meu filho São 800 quilômetros E aí eu vou para Recife Pô, eu preciso de uma moto mais confortável Bem mais E, putz Fui lá na Triumph Pô, velho A moto boa e tal A Triumph é 10 mil reais mais barato que a BMW Pô, mas não dá, velho Você tá louco Pagar esse preço Tá muito louco, velho Então assim Eu fico observando Para ver quando Baixa o preço Ou quando vai ter um preço mais legal Sendo que a própria Triumph Ela tem um preço bom, tá? Comparado a uma BMW E a BMW tem se movimentado As marcas mais caras Elas têm feito Trabalho interessante De diminuir taxa de juros Tentar acessar Porque o brasileiro não tem dinheiro Para comprar esse tipo de moto, né? Mas quando a gente vai para as motos mais baratas É arrochado no pobre No cara mais pobre O cara mais pobre Ele paga 3% de juros ao mês O cara mais lascado É uma loucura, galera Inversão de valores total nesse país Sempre o mais pobre O cara que vai comprar uma moto mais barata Que não era para ser assim Aqui é tudo invertido Aqui é o mundo invertido do mundo Sabe? Nós vivemos num mundo invertido do planeta Porque aqui a moto mais barata O imposto é mais caro O imposto não A taxa de juros é mais cara A moto mais cara A taxa de juros é muito menor O cara que compra uma moto cara De alto valor agregado Ele tira da aplicação dele E paga em suaves prestações Porque ele vai pagar a taxa de juros quase zerada Se você... É porque muita gente não... Não se... É cansativo Mas eu vou tentar falar Muitas pessoas não se dão o trabalho De parar para entender o que é taxa de juros Que é risco É risco de quem empresta Não entende Não quer nem fazer um pouco de esforço Porque eu já fiz vários vídeos Eu tenho vários vídeos aqui, gente Sabe? Eu vou tentar fazer uma playlist De educação financeira Para a galera tentar Para eu tentar compilar tudo que eu fiz Vai dar um trabalhão Mas eu vou tentar Porque eu vejo que as pessoas Quanto menos dinheiro tem Mais ela está afim de pagar mais E se submeter a taxa de juros abusiva Por isso que eu digo E vocês E a maioria das pessoas reclamam Ah, o cara que está rico fica mais rico Claro, porque o cara que está mais rico Ele tem a informação E ele buscou essa informação Ou por privilégio Ou porque ele realmente Ele quer continuar sendo rico Mas tem muito pobre Que vai lá e sai daquela bolha E pensa assim Pô, não vou ser idiota não Eu tenho informação Eu tenho celular Eu vou buscar aqui Como é que faz para eu poder ganhar dinheiro? Aí o cara vai lá e pensa assim Eu não vou pagar 3% ao mês Eu vou pegar esse dinheiro E vou ganhar X% ao mês aplicando E eu vou ficar X tempos Sem comprar moto E vou fazer outra coisa Vou alugar Vou, sei lá Vou fazer Girar meu dinheiro E depois eu compro Então o cara que é rico Ele compra uma... Por isso que vende tanta BMW Vende tanta Tiger Vende tanta moto Cara Porque o cara Ele está com dinheiro aplicado Ele tem muito dinheiro aplicado Então o que ele faz? Ele tira O rendimento Do mês E parte desse rendimento do mês Ele vai lá e compra uma moto Porque a taxa é zero quase Então ele paga Com rendimento E aí o pobre O que o pobre faz? O pobre se ferra Para comprar uma CG Motor de plástico Custa 20 mil reais Que vai pagar 3% ao mês E o cara se submete Pô, tio Chico Aí os trouxas Os fugitivos da escola Pô, tio Chico Você está sendo elitista Nós não tivemos educação Você não teve educação Mas você tem isso aqui Essa é a sua libertação Para de assistir o Tac Tac Vai lá Isso aqui tem informação gratuita Eu também fui um trouxa Eu fiz com sócio Eu também me informei por mim mesmo Está aqui Eu sou idiota em reabilitação Mas eu aprendi aqui Correndo atrás Não sou diferente de vocês E aí você vai lá E aprende Aprendeu? E aí você não vai se submeter A pagar os 3% Você vai buscar outras formas Ou comprar uma moto usada Ou comprar uma moto Com a taxa de juros menor Ou juntar o dinheiro Para comprar a vista Mas o brasileiro Aí ele diz Vem para cima de mim Eu que estou tentando mostrar Para as pessoas Vem para cima de mim Dizendo que eu Não quero que a pessoa cresça Que eu não quero que a pessoa Alcance Eu É o poste mijando o cachorro Eu estou tentando Conscientizar as pessoas Eu estou atrapalhando O processo de aquisição Do brasileiro Eu devo ser um reptiliano Que estou fazendo Esse canal aqui Para poder convencer as pessoas A não alcançar nada Na realidade eu sou um reptiliano Presta atenção no meu olho Quando vocês virem aqui A pálpebra vai dar uma giradinha Fica de olho no meu olho Aí que você vai ver A minha pálpebra vai girar Eu sou um reptiliano Cristiano Caco Ele está dizendo que Ele está dizendo Desiste Chico Eu sei que o Cris Ele está falando isso de sacanagem E eu sei muito bem O pensamento do Cris Quando eu falo que A taxa de juros Para os mais ricos Quem compra uma BMW É muito menor Porque quem empresta Quem é o credor Ele corre o risco De tomar calote Porque quanto mais pobre a pessoa Ou seja Quanto for o produto mais popular Maior a possibilidade Do credor Tomar calote Mas essa não é uma regra Isso é uma possibilidade Mas que no Brasil Virou regra Sabe por quê? Porque o empresário Credor Banco O banco Ele sabe Que o pobre paga Ele sabe Que o pobre Ele tem A mentalidade De que Principalmente o pobre brasileiro Ele tem a mentalidade De que Veículo É ascensão social Ele não pensa Que saúde Casa Comida É ascensão social Você morar melhor Você morar melhor Não é sair do teu bairro Só É você morar no teu bairro Mas você deixar sua casa Bonita Confortável Você ter saúde Saneamento Você ter comida Pagar suas contas Ter lazer Isso é ascensão social A maioria dos países Que tiveram Ascensão social Eles pensaram Não em bens de consumo Eles pensaram Em bens sociais E eu não estou falando Como comunista Socialista Como os malucos De direita extrema Vão falar Não Isso é um fato Ascensão social São bens Sociais São vantagens Que a população De forma Não de ter Mas de ser Ser alimentado Viver no local decente Ter saneamento Ter saúde Isso é ascensão social Mas quando você vive Num país Desgraçadamente Ignorante Como o nosso As pessoas Elas acham Que ter uma moto É ascensão social O cara vai viver Numa casa bagaçada Tá devendo Não tem saúde Tá morrendo Mas tem que ter uma moto Pra mostrar Pra galera Que cresceu Ou um carro É isso É isso que o Cristiano Tá falando Então Infelizmente Aqui no país As pessoas Se submetem A pagar 3% de juros E aí vai ter Um idiota Sempre Todos os comentários Todos os vídeos Que eu falo Tentando abrir A mente das pessoas Vai ter Eu garanto Pode ler nos comentários Vai ter um idiota Dizendo assim Tá E como é que faz E aí Provavelmente Esse é da geração Z Ele não corre atrás Ele pergunta Como é que faz Porque ele quer Tudo mastigado Tá E se a gente Não pode fazer isso Aí como é que a gente faz Se você não sabe Meu irmão Você é um idiota Vai buscar estudar Desgraça Fugitivo da escola E aí A maioria das pessoas Elas falam Ah você tá falando isso Aí joga pra mim Posta mijando o cachorro Você tá falando isso Porque você não quer Que as pessoas cresçam E o brasileiro Não tem outra opção A não ser se submeter Não é assim Existem outras formas Não é fácil Mas existem outras formas Compre a moto usada Não compre Ah mas vou andar de ônibus Vai Mas pega esse dinheiro Que você ia gastar Numa bosta de uma moto E gasta com saúde Com a sua casa Com sua Com seu lazer Com conhecimento Com informação E formação Pra você ganhar mais Que é o que eu tenho lido Muito aqui no canal E eu agradeço demais A vocês Meus inscritos Que tem falado muito nisso As pessoas Gastam dinheiro com moto Ao invés de gastar Com informação E formação Porque você Investindo em si próprio Você consegue Comprar uma moto Mais cara As pessoas Não pensam nisso E aí Quem faz A pessoa pensar É o cara Que quer limitar Ou seja Eu sou o reptiliano Que quer fazer Com que a maioria Dos brasileiros Não querem Não possam Adquirir a moto Eu vou continuar Insistindo aqui Eu sei que vai ter Sempre Um ou dois Fugitivos da escola Que vão vir falar Aqui no chat Que eu não quero Que as pessoas Alcancem Tá certo Mas da mesma forma Que vem um ou dois Fugitivos da escola Bull Que escreve isso Eu consigo abrir a mente De dez E aí eu tô Tô safe Tchau Tchau